A gente vai começar explicando que simplesmente o preço tem dois comportamentos, na verdade, tendência e consolidação. E dá para reconhecer facilmente no gráfico essas duas condições. Tendência tem uma direção clara, tem velocidade, por isso ele tem força e inércia. A gente pode medir aceleração, velocidade e direção. Então, é algo que a gente consegue imaginar como o preço vai ser no futuro. Consolidação é muito errático, ele não tem uma boa definição de direção, tem pouco liquidez, tem muito vilenado. A gente acaba perdendo muito dinheiro na consolidação porque não tem relação retorno-risco, não tem alvos distantes, tem stops longos. Enfim, a gente tem essa vantagem na tendência de ganhar e muita probabilidade de perder na contra-tendência. Acontece que a gente consegue ver isso, tendência e consolidação, sem ambiguidade. Então, uma coisa que a gente adota, que é bastante interessante também, é que simplesmente o preço vai continuar fazendo no futuro o que ele está fazendo agora. Então, se ele começa a entrar num padrão de topos e fundos ascendentes, um zigue-zague para cima, vamos acreditar que vai simplesmente continuar até ele para. E depois ele mesmo vai falar para a gente, Cara, eu não vou subir mais, parei de subir. Mesma coisa, quando ele está caindo, deixa ele cair até ele não cair mais. Quando está andando de lado, ele vai andar de lado até tomar uma decisão de subir ou cair. Então, é bem simples, na verdade, o comportamento de preço. A gente complica muito isso. É bem bacana mesmo que a gente tem muitas ferramentas e muita informação para estudar sobre nossas operações no mercado de renda variável, mas também é um perigo de ter informação demais. Então, o que a gente fez com o Ficube? Uma ferramenta que funciona em qualquer tempo gráfico, qualquer ativo, qualquer direção, qualquer mercado e também qualquer tipo de gráfico. Por exemplo, você pode utilizar a Ficube num gráfico temporal, um gráfico de 4 minutos ou 15 minutos ou gráfico mensal. E pode usar também no Rankle, no TIC. Enfim, quando você entende o que é o Ficube, como o leográfico, como o Ficube, você matou a questão de análise técnica para sempre. E não precisa se preocupar em várias técnicas diferentes ou teorias diferentes, porque preço é preço. Quem faz preço mexer somos nós. Nós temos comportamentos psicológicos que acabam desenhando padrões no gráfico. E o padrão, tem vários padrões que tem, matematicamente falando, certas vantagens. E é isso que a gente faz. Vamos para o gráfico, então. Eu vou mostrar a lógica aqui com o gráfico Rankle. Está no gráfico, já. O que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou tirar os indicadores. Vamos tirar esse Fibu aqui. O gráfico Rankle, a gente pode determinar quantos movimentos, qual é o movimento necessário para ele parar de subir e começar a cair, etc. Mas aqui é um exemplo típico de como o preço se mexe. Ele vai subindo, fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui é um excelente exemplo de o preço fazendo topos e fundos ascendentes. Depois, ele não mantém esse padrão. Ele começa a fazer topos e fundos descendentes. Depois, ele começa a andar de lado. Depois, ele sobe. Aí, faz um zigue-zague para baixo. Começa de novo a fazer topos e fundos descendentes. Então, o preço faz isso direto. Ele não vai em linha reta. Ele sempre faz zigue-zague. E a questão é entender como combinar os zigue-zagues diferentes. Aqui, eu estou no dólar, né? No dólar, no gráfico de quatro Rankle. Vou colocar no dólar foot, no gráfico de quatro Rankle aqui. Olha só. Eu posso mudar agora e falar assim, eu preciso que o preço ande, assim, 8. 8. Em vez de quatro, meu gráfico muda. Então, se ele andar, nesse caso, 8 pontos, 8 tiques para cima, ele vai desenhar um novo candle para cima. Se ele andar oito para baixo, faz um zigue-zague para baixo. Então, a gente pode colocar, por exemplo, uns 17 Rankle aqui. É o mesmo preço, só que com menos resolução. Como o preço é fractal, você vai ver que ele faz o mesmo comportamento independente do gráfico que a gente coloca aqui. Vamos colocar 34 Rankle. Se eu pegar, por exemplo, nesse parte aqui, precisava de 34 tiques para desenhar um gráfico. Se eu colocar um triângulo ou retângulo aqui e começo a fazer um zoom, vamos lá nos 17 Rankle agora, fazer com mais resolução. aqui nesse retângulo agora, se eu colocar oito Rankle aqui, você vai ver que agora, olha só, meu retângulo é desse tamanho e eu consigo ver todos os movimentos pequenininhos dentro dele. Posso até colocar nos quatro Rankle agora. Enfim, o que a gente está fazendo? Tentando entender o que o preço está fazendo dentro desses tempos gráficos diferentes, o que a gente chama de fractal diferente aqui. Então, eu tenho muita informação aqui, eu tenho muita resolução. Tem um certo ponto onde o mercado é rápido demais e a gente acaba entrando em um certo ruído. Imagina se você tentasse operar cada movimento aqui de cima e para baixo. Muito, muito difícil. Então, tem um ponto onde a gente realmente decide o que a gente vai utilizar, qual é o tempo gráfico melhor para a gente. Tem gente que utiliza para o swing trade, gente que utiliza para o day trade. Eu, particularmente, no gráfico do dólar, eu gosto de oito Rankle. Oito Rankle, para mim, é um gráfico parecido com um gráfico de quatro minutos. Então, muitas vezes eu coloco oito Rankle. Aí, eu estou tentando identificar aonde a gente tem esses pivôs importantes. Porque, logicamente, quando a gente define esses pivôs aqui, a gente tem a oportunidade na compra. Mas também, logo depois, ele sempre faz os pivôs de baixo. Então, a gente vai também ler o gráfico para entender o que é mais provável, subir ou cair. A gente faz isso simplesmente colocando algumas linhas no gráfico. Nossas linhas são realmente especiais. Porque nossas linhas são calibradas de levar menos violenada e dá a relação retorno-risco melhor. Então, eu vou começar a colocar para vocês algumas linhas aqui nesse gráfico para que a gente possa interpretar o que está acontecendo aqui no curto, no médio e no longo prazo. Você percebe que eu só tenho, na verdade, uma linha só, essa linha vermelha aqui. E essa linha vermelha, ele está olhando para os últimos oito velas aqui e desenhando uma linha. É como se fosse o médium móvel, o médium móvel especial, né? Isso chama-se MIMA 8. Esse MIMA 8, ele representa o próprio preço. Dá para ver que não tem muita diferença entre cada candle rank e essa linha MIMA 8. Então, a gente vai utilizar isso aqui para representar o preço, tá? Na verdade, a gente vai utilizar isso para identificar quando o preço fez um pivô. se o preço superar a MIMA 8, ele deixou um pivô aqui. Superou e deixou o pivô ali, pivô aqui, pivô aqui, deixou um pivô aqui, aqui e aqui. Simplesmente olhando, quando o preço superou MIMA 8, vamos olhar para baixo e ver onde está a última vez que ele virou para cima. Então, tem pivô aqui, tem pivô aqui, aqui, aqui e aqui. Enfim, a gente vai identificar. Não é muito difícil identificar, né, gente? O gráfico Rankle é muito bonito porque ele mostra nitidamente quando o preço forma um pivô. Pivô é o preço estava caindo, voltou a subir. Estava subindo, voltou a cair. Então, você consegue ver muito bem com o gráfico Rankle onde estão os pivôs aí. Agora, isso aqui é tudo ruído, viu, gente? Já tem comprovado pela prática e também todos os backtests que se a gente tentar operar somente um gráfico de 8 Rankle, quando ele começa a subir, por exemplo, nessa situação aqui, a gente vai ganhar bem. Mas quando ele começa a entrar nessa situação aqui, até a gente reconhecer o que está acontecendo, vamos levar muito violenada. E, sumando todas essas operações, acaba perdendo dinheiro, também considerando que vai ter vários custos associados com essas violenadas aqui. Então, gente, é muito importante entender que essa zona aqui vai acabar tirando todo o dinheiro que a gente ganhou quando o preço estava andando em linha reta. E ele pode andar em linha reta para cima, ele pode andar em linha reta para baixo, e essas linhas retas que dão dinheiro para a gente, e essas consolidações que tiram nosso dinheiro. Então, a gente precisa um pouco mais de informação. não dá para utilizar só a mima 8 aqui. Então, nós vamos fazer uma multiplicação por um fator chamado fi, a média áurea, elevado à potência 3, fi ao cubo. Fi ao cubo. Agora, uma coisa interessante, olha só. Agora, consigo entender que quando o preço está caindo aqui, abaixo dessa linha vermelha, e também abaixo dessa linha azul, esses dois indicadores estão trabalhando juntos. Quando a gente tem fractais, fi cubo, trabalhando juntos, nós podemos distinguir, ou identificar o início de uma tendência. Não é uma tendência forte, é uma tendência fraca, mas é uma tendência. Olha só. Olha aqui. Quando o preço está abaixo do 8, e também abaixo do 34, cada vez que ele vira para baixo, ele dá uma boa operação. Ah, eu estou vendo aqui. Ele está abaixo do 8, abaixo do 34. Quando ele vira para baixo, vira para baixo, enquanto o 8 está abaixo do 34, agora eu tenho mais força para me ajudar. Quando você olha aqui atrás, a mesma coisa acontece. Para cima. Olha aqui. Coisa simples. O preço está acima do 34, e o 8 está acima do 34. E quando o preço vira para cima, olha o que acontece aqui. Quando o preço está entre as linhas aqui, começa a ter bagunça. Mas quando ele está acima de todas, essa linha vermelha e linha azul, ele consegue pegar força. Então, o primeiro lugar que eu vou olhar no gráfico é onde está a mima 8 vermelha em relação da mima azul, 34. Se o 8 e 34 estão alinhados para cima, eu vou procurar uma compra. Quando? Quando o preço vira para cima. Se o 8 estiver abaixo do 34, eu vou procurar uma venda. Quando? Quando ele vira para baixo. Expliquei para todo mundo aí, gente. A gente chama de comportamento relativo. Vamos pensar aqui. Vamos chamar, nesse caso, esse exemplo. Lionel é o grande e eu sou o pequeno. Como ele é grande, ele tem muito mais massa, força, inércia, dinheiro, experiência, paciência, capital. Eu quero ser igual a ele. Então, eu não quero brigar com ele. Porque se ele quer comprar, como ele é muito maior, e eu sou pequenininho, se eu tentar fazer algo diferente, eu estou contra ele. E aí sai briga. Isso é uma contra-tendência. Então, eu sempre quero ter ele trabalhando junto comigo. E o exemplo que te mostrei é quando o preço está abaixo do vermelho, eu, pequenininho, e abaixo do azul, ele e eu. Vermelho, abaixo dele. Está todo mundo trabalhando junto. Oh, Lionel, o que você vai fazer? Ah, eu vou vender. Eu vou vender também. Aí a gente tem trabalhando junto, faz o preço cair. O que você vai fazer? Ah, eu vou comprar. Pô, Lionel está comprando. Cara, ele é quatro vezes maior do que eu. Eu vou comprar também. Aí, quando todo mundo está comprando, sai tendência. Mas quando ele quer comprar, eu quero vender, eu fico temoso. E aí fala assim, cara, essa briga, aí é consolidação. Acontece que, para ter uma boa tendência, uma forte tendência, a gente não pode olhar só duas pessoas. Porque não faz sentido para vocês que, como eu estou olhando para ele, ele está olhando para mim, mercado é fractal pela natureza. O fractal é um padrão geométrico que se repete dentro dele mesmo. Então, olha a perspectiva agora do Lionel. Ele está olhando para baixo e vendo o bolo pequenininho. Será que não tem um gigante também olhando para ele? Será que não tem também outro fractal maior ainda? E a resposta é sim. Nós temos fractais gigantes, grandes, médios e pequenos. E quando eles estão trabalhando juntos, sai uma bela tendência. Quando eles estão trabalhando contra, tem uma briga. E o tamanho da briga depende de quem está brigando. E o tamanho da briga. E o tamanho da briga. E o tamanho da briga. E o tamanho da briga.